Eu quero que você preste atenção agora, porque a gente fala de muito golpe que é aplicado para quem vai no centro, para quem está passando em frente a uma loja, golpes onde a pessoa entra dentro da sua casa. Mas tem golpes que estão crescendo cada vez mais, onde os criminosos usam a internet. É! A rede mundial de computadores que facilita tanto a nossa vida e que hoje pode ser usada para comprar absolutamente tudo, né? Nessa pandemia a gente teve um aumento desse comércio virtual assustador. Ela está sendo, infelizmente, um espaço onde cada vez mais gente é lesada. E como o nosso papel aqui é prestar serviço, a gente preparou uma reportagem para orientar você. Atenção você que sempre compra na internet, atenção você que usa a internet hoje para tudo. E eu não quero que você seja a próxima vítima. Golpes. Esse nome nunca foi tão lembrado como nos dias de hoje. Muitos crimes estão de cara nova, por isso é importante sempre estar atento e cuidar para não ser a próxima vítima dos estelionatários. Para especialistas, este aumento tem um motivo. Com a pandemia e o isolamento, muita gente aproveita e aproveitou o tempo para navegar pela internet. Seja no computador ou pelo celular, a modernidade tem tomado conta de gerações. E esse tempo maior na internet tem favorecido os golpistas. A todo momento, novos golpes são aplicados. Parece nunca ter fim. Os golpes, eles estão cada vez mais sofisticados. São golpes do cartão de crédito, são golpes da falsa comunicação de compras no cartão de crédito que você acaba fornecendo e eles fazem um artimanha para captar os seus dados. Nós temos o golpe do leilão. O sujeito quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa, entra nesses sites de leilões e ali é um site clonado. O leilão até existe, mas não é aquele site. Acaba perdendo 30, 20, 50 mil reais comprando o carro. É o golpe do LX, o sujeito faz uma postagem, um outro criminoso vai, pega aquela postagem, seja de carro, seja de qualquer tipo de imóvel, e posta e negocia aquele veículo muitas vezes e dá o golpe, tanto no vendedor quanto no comprador. A gente tem visto isso muito acontecendo. Nossa equipe conversou com uma das vítimas de golpe, que não quis se identificar. O rapaz entrou em um site de leilão online. Deu um lance de 26 mil reais. E foi o maior valor daquele momento. Sem saber ainda que era um golpe, transferiu o dinheiro. E depois descobriu que tudo não passava de uma armação e que todo o valor depositado foi perdido. Fiz o lance e por mais que você converse com as pessoas, entre em contato com elas, não acredite no que elas falam. Tente realmente verificar o carro, ir no local, porque com o online eles sempre dão uma desculpa que está fechado por causa do Covid. Toda situação, eles inventam uma desculpa para que você não precise ir lá no local. Depois de saber que tudo era uma farsa, descobriu outras vítimas. Inclusive de um homem, que negociou dois caminhões pelo mesmo site de leilões. Transferiu 106 mil reais. E só depois de repassar o dinheiro, descobriu que era golpe. Este advogado explica que muitas vítimas de estelionato ficam traumatizadas. E a maioria prefere nem denunciar. Infelizmente, a gente diz que a pessoa que se sente lesada, enganada, se sente como um trouxa, depois que ela percebe que ela caiu nisso, ela tem vergonha de falar para as próprias pessoas que estão próximas dela. E ainda mais registrar isso. Então, dos registros que nós temos, dos golpes virtuais, esses registros são muito menores do que realmente acontece.